Salve galera, Tomizu55 trazendo mais um vídeo para o canal e brincando um pouquinho de Free Fire no Galaxy Note 9 Galera, só umas jogadinhas aí de boa, tá? Eu ainda esqueço de muita coisa ainda, como jogar o gel e por aí vai, valeu? Salve a todos e fui! Bicho piruleta! Bicho piruleta! O que é isso? 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 O que é isso?